Boa noite povo de Deus Boa noite, aleluia Obrigada Senhor por essa noite Nós louvamos o Teu nome Você tá feliz com essa noite querida? Você tá feliz, pisca aí, pisca seu farol aí Pisca aí você que tá feliz com essa noite Que o Senhor preparou pra nós, aleluia Te adoramos Senhor Jesus Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Oh vem Senhor Oh vem Senhor E me leva além Oh meu sonho Oh meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Oh meu sonho de chegar está tão longe E me leva além Quantos querem ir além com o Senhor Quantos desejam ir além com o Senhor Aleluia Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor Oh vem sobre nós Senhor E me leva além Oh meu sonho Oh meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Senhor Oh meu Deus E me leva além Solte a Sua voz e clame Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno e eu não sei me gasto perto Sou dependente Sou dependente Sou dependente De te orar o meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno e eu não sei me gasto perto Cuidar Tua mão e tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora E me leva além Oh meu sonho O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus Solte a Sua voz e cante Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor E me leva além Oh Deus Me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus Me leva além Me leva além Senhor Jesus Além Leva-nos Além Senhor